Devocional mais perto de Deus 27º dia Aos pés de Cristo E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Lucas 10, 39 Foi aos pés do Senhor Jesus que Maria pôde ouvir palavras que tocaram profundamente o seu coração. Ouvindo-as, ela aprendeu a obedecer aos mandamentos do Senhor e o melhor dele foi ministrado a sua vida. A consolidação dessa realidade gerou um relacionamento profundo com Cristo, capaz de redundar em uma declaração proferida por Cristo que ainda hoje fala a muitos corações. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 42 Esse foi o caminho trilhado por essa serva fiel e que tocou profundamente o coração do Mestre. As atitudes de Maria se consolidaram em seu estilo de vida e isto fez dela uma adoradora genuína do Senhor. Podemos afirmar que estamos vivendo aos pés de Cristo? Marta não esteve aos pés do Senhor, pois o ponto alto do seu estilo de vida foi a grande preocupação com o cumprimento dos deveres domésticos. Ela se envolveu tanto com essa motivação que não teve tempo para se derramar aos pés do Senhor e receber dele as respostas que seu coração ansiava. Quais são os valores que estão determinando o curso de nossas vidas? Não podemos deixar aquilo que é efêmero determinar o nosso estilo de vida. Não podemos permitir nossos pés se distanciarem da presença do Senhor. Precisamos ser encontrados quebrantados na presença do Senhor. Isto se dá quando de fato nos envolvemos com a Sua Palavra e através da oração e a santificação estreitamos nosso relacionamento com Deus. O resultado será marcado por uma adoração genuína que toca o coração do Senhor. Esse é o requisito básico para receber dele o melhor que Ele sonhou para nossas vidas. Senhor, nesse momento, Deus, nós queremos louvar o Senhor, ó Pai e rogar a Ti, ó Deus, que por Tua graça e favor a luz do envolvimento com a Tua Palavra a luz de uma oração genuína quebrantados no Teu altar nós sejamos encontrados aos pés do Senhor Jesus. É o melhor lugar, Pai para nós recebermos as respostas que precisamos para nós sermos socorridos em meio às nossas lutas para nós sermos, ó Deus, supridos por Sua graça e favor. Oramos por cada um daqueles que clamam que também esperam do Senhor uma resposta. Oramos, ó Deus, por esses dias de bênçãos, de campanhas, por esses dias, ó Deus, de envolvimento com a Tua Palavra e com a oração. Em nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. 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 Amém.